O O O O O O O Todo mundo canta e... O 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 Agora grupo 1, troca e grupo 2 canta. Três e... O 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 De novo, tem gente que ainda tá perdida. Três, e grupo dois, troca né? Não, grupo dois canta. Três, grupo dois cantando e... Todo mundo canta. Oh, 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 oanão. Ou ao 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 Alho, arpa-te essa lá! Grupo 1, canta. Grupo 2, troca de lugar. Só que agora todo mundo vai cantar. Canta e troca de lugar ao mesmo tempo, tá? Grupo 1, fica no lugar. Grupo 1, 3 e... Inverteu, todo mundo canta. Grupo 2, troca de lugar. E...